Vamos lá, exercício de matemática, a sequência, a primeira sequência. Um azul, esse é lilás, um amarelo, um rosa, um azul claro e o de madeira. Tá certo essa sequência? Segunda. O de madeira, o azul, o vermelho, esse aqui é fitinho. Então, tá certo ou tá errado? Tá errado. Próximo. Um vermelho, um rosa, um de madeira. Um vermelho, um rosa, um de madeira. Tá errado, não era pra ter esse. Certo. Próxima. Um azul, um de madeira. Um azul, eu acho que não era pra ter um rosa. Acho ou tem certeza? Não tem a X. Tem certeza, tem certeza. A matemática é exata. Próximo. Um vermelho, quer dizer, um amarelo, um vermelho, um azul. Tá errado esse verde, não era pra ter. Era pra ter. Um amarelo, um vermelho, um azul, um verde. Um amarelo, um vermelho, um azul. E esse aqui que não era pra ter. E esse aqui que não era pra ter. Certeza? Tem. Próximo. Um rosa, um verde, um vermelho. Um rosa, um verde, um vermelho. Um rosa, um rosa e esse preto que não era pra ter. Acerta essa sequência. Que ele não era pra ter esse preto. Próximo. Um verde, um azul, um verde, um azul. Um verde, um azul. E esse rosa que não era pra ter. Então, temos quantas sequências corretas e quantas erradas. Aqui, temos um errado. É. Aqui. Mais um errado. Mais um errado. Um errado. Mais um errado. Então, quatro erradas. Um, dois, cinco, seis, sete, todos sonhados. Parabéns. É, pra prestar atenção. Então, essa foi a atividade de sequência. Improvisamos aqui. Os vendedores. Parabéns. Obrigada.